Doutora Ana Paula Siqueira, advogada, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e conversar sobre educação digital. É, o assunto é tão humano que nós vamos tratar como uma advogada, mas que é um ser humano. E quem vai fazer as perguntas é um jornalista, que é um ser humano. Então, por mais que a gente se atenha à nossa especialidade, por sermos humanos e diante de uma situação dessa, não há como não ouvi-la como ser humano. O que a senhora achou de toda essa situação lá de Bauru? Na verdade, eu estou fazendo, eu estou na universidade, porque eu estou fazendo doutorado aqui na PUC de São Paulo e tem 45 anos. Então, eu imagino que, de acordo com uma parcela da população, eu não poderia estar fazendo doutorado, nem estar perto dos universitários. E, enfim, esse etarismo é uma característica muito grande, principalmente dos países que são tão dominados por redes sociais e por essa obsessão contínua pela juventude eterna, que ela não existe. Mas é isso que as redes sociais vendem a todo momento, infelizmente, para mais tenridade. Mas, será que é um mal da modernidade? Ou sempre nós pensamos assim, a vida aceita que até X anos você faça uma coisa, a partir dali não pode... Eu vi uma mulher outro dia dizendo que as senhoras aí com mais de 60 não deveriam ter cabelos compridos, coisa, comentário de mulher, que não tinha que ter cabelos muito compridos, porque vistas, dependendo do modo como eram vistas, pareciam ser uma jovenzinha com os cabelos compridos e, ao vê-las com detalhes, veriam que ela já tem uma idade muito mais avançada, que fica melhor, então, um cabelo mais curtinho, coisa desse tipo que eu ouvi, né? E eu fiquei pensando aqui, se nisso já não vai uma imposição, né? Sim, são várias formas de rotulação, né? Que até a própria lei, temos uma lei do bullying, né? Que é a 3.185 de 2015, eu até escrevi um livro, né? Que é o... Escrevi comentários à lei do bullying, e é justamente sobre isso que a lei fala, sobre qualquer forma de exclusão, não é só ameaça, intimidação, o bullying, o programa de combate ao bullying, ele precisa ser aplicado aonde? Em todas as escolas ou universidades, isso vale para a instituição de ensino de todos os tamanhos, clubes e agremiações recreativas. E diferente do que existe na pedagogia e na psicologia, o bullying não é apenas, o bullying ou o cyberbullying, que também está nesta lei, não é apenas uma coisa entre crianças ou entre alunos. A lei do bullying, ela não colocou essa limitação de idade. E por não colocar essa limitação de idade, quem pode ser vítima? Alunos, professores e familiares. Quem pode ser agressor? Alunos, professores e familiares. Esse é o grande diferencial que o direito dá nessa relação, quando se vê alguma forma ou de intimidação ou de exclusão, porque o que nesse caso nós vemos de forma muito clara é a exclusão. Este lugar não te pertence. Então, esse lugar com o cabelo comprido não te pertence. Então, a exclusão que foi muito bem colocada pelo legislador é fundamental, porque quantas vezes a gente já não escutou até os próprios pais falando para os filhos, ou ainda entre as próprias crianças, que eu até dou bastante palestra para os jovens, mas eu não trato mal, eu só não falo. Bom, pensou, logo... Não é, não é. É uma coisa sem pé nem cabeça. Então, espera aí, você imagina que tem uma roda de conversa e você não olha na cara daquela pessoa? Não é muito esquisito? É, mas em outras práticas... Eu falei aqui outro dia e me lembrei, na verdade, doutora, a senhora deverá se lembrar também lá pelos anos 90, ou começo dos anos 2000, não sei exatamente, quando atiaram fogo no índio lá em Brasília, né? Lembra que foi uma maldade de alguns jovens e tal. E ao defender o filho lá na delegacia, o pai dele dizia para ele, não, mas é que ele achou que era só um índio. Não, acho que era um mendigo. Mendigo, mendigo. O índio foi no Rio de Janeiro. É verdade. Na Ré em Brasília foi que atiaram fogo no indígena e falaram, não, mas eu achei que era um mendigo. Isso, eu achei que era um mendigo. Quer dizer que se fosse um mendigo, podia? Exatamente, né? Então, quando a gente faz essa leitura da lei, a lei não fala quem são essas vítimas e quem são esses agressores, né? Nós estamos aqui falando de pessoas de homo sapiens, tá? Então, ou ainda, né? Que às vezes eu não sei se todo mundo pode entrar nessa categoria, mas pode ser até um bip de impume, né? Que nem nós. Dependendo das coisas que os homens fazem, eu até me recuso a colocá-los nessas categorias. Mas uma das coisas que nós vemos, principalmente entre jovens, é a agressão constante, né? Porque nos anos 70, enfim, até chegar ao celular, a vítima do bullying, ela tinha uma tranquilidade dentro de casa. Agora, ela não tem mais. Por conta do cyberbullying, por conta dos grupos de WhatsApp, Telegram, ela é bombardeada 24 horas por dia pelos agressores. Então, com a minha... Indução ao suicídio, por que você não mata? Por que você não se mata? Por que você não se joga pela janela? Por que você ainda está vivo? A gente já viu de absolutamente tudo. Então, nós temos agora a nova lei, né? Quer dizer, não é uma nova lei, né? Foi a alteração da lei de racismo, justamente para colocar essas formas de discriminação. E nós também tivemos aqui, que é uma forma extremamente salutar, isso tudo foi dia 11 de janeiro deste ano, tá? Que foi assinado pelo presidente da República. Então, no mesmo dia, também foi sancionada a lei para alterar a lei de diretrizes e bases da educação para exigir que todas as escolas tenham educação e cidadania digital. E uma das coisas que eu sempre falo é que, gente, não adianta ir lá e achincalhar essas três meninas, e não vou chamar de meninas porque eu acho que são maiores de idade, e dá até uma sensação de que criança pode tudo e não pode. Então, vamos lá. Não adianta ir lá e achincalhar as três, quando eu acho que o nosso dever é outro. O nosso dever é cobrar o nosso vereador, o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal e o nosso senador. Por quê? Enquanto o bullying não for criminalizado, nós não teremos políticas públicas efetivas. E é isso, a gente já mandou aí para alguns deputados federais, para alguns senadores, propostas justamente para fazer essa criminalização. Por quê? Criminalização com pena, com pena pecuniária. Porque tem que doer nas duas coisas, né? Exatamente. No bolso, né? E, principalmente, que os nossos vereadores e que os nossos deputados estaduais exigem que essas escolas públicas façam programas sérios de combate ao bullying. Eu acho correta a sua posição aí em relação a essas três meninas, meninas, ou vocês ali, de Bauru, porque elas responderão pelo ato delas. Mas a questão não adianta ir lá e humilhá-las, ser o Locofoto, enfim. É porque elas, de certa forma, refletem a média da sociedade brasileira, eu acho. A questão não está localizada naquela universidade de Bauru, e nem em uma universidade, elas estão em um convívio social em qualquer instância, em qualquer circunstância, Brasil afora. E é por isso que a senhora lembrou muito bem que cabe tratar o assunto do ponto de vista da sociedade toda. E a senhora começou a responder aquela que seria e vai ser a próxima pergunta minha. De 0 a 10, o conjunto de leis que nós temos tratando sobre isso, na sua opinião, que nota a senhora daria, doutora? Olha, eu acho que a Lei 1385 do bullying foi muito importante. A lei que alterou agora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi sancionada agora, foi muito importante. A lei do racismo, que subiu as penas, porque antes eram penas ridículas, foi um movimento muito importante. E agora, eu acho que a sociedade civil precisa realmente cobrar a criminalização do bullying. Então, eu acredito que a gente está em uma constante evolução legislativa. Não adianta. Enquanto o povo não cobra o representante legal dele, as coisas não acontecem. Então, se a gente tem que cobrar alguém e exigir respostas é de vereador, deputado estadual, deputado federal e senadores. E, obviamente, dos membros do executivo, né? Prefeitos, governadores, presidente, tudo isso. De um lado, doutora Ana Paula, nós temos, então, que pensar na legislação e que ela tem que ser dura e exemplar. Sim, também concordo. Mas vamos lembrar que esse cyberbullying ou qualquer outra forma de discriminação, ela existe antes no coração das pessoas ou em parte de uma sociedade inteira. Eu fico aqui a imaginar se o endurecimento da lei será suficiente para conter um sentimento que está no coração da pessoa que não aceita a condição do outro. Então, eu fico aqui e deixo a pergunta à senhora. Endurecer a lei será suficiente para demover essas pessoas daquilo que elas têm no coração? E aí eu vou lembrar outra vez de muitas competições esportivas, sobretudo no futebol, quando alguém diz lá, macaco, não sei o quê, porque o jogador é negro. E parece que a divulgação daquilo sempre é precedida, então, de mais acontecimentos ainda, como talvez os seguintes, os outros casos em seguida, não acontecessem, mas a da divulgação do primeiro, parece que aí há uma série de outros tantos acontecimentos muito similares, muito parecidos. Então, pensando, será que o endurecimento da lei seria suficiente para mudar o coração da pessoa? Ou não estaria faltando aí um contingente, um pedagógico, vamos dizer assim, da própria família também, vamos lembrar o caso que nós falamos, né, doutora, do pai que foi lá e disse, mas é que ele pensou que era um mendigo, quer dizer, esse cara aprende, esse rapaz aprendeu em casa isso. Exatamente. É a questão da família e da escola, onde mudar o coração, porque eu tenho dúvida se a lei será suficiente para isso. Essa sua pergunta é maravilhosa, né, e assim, eu particularmente sou apaixonada por exatamente esse ponto que você colocou, que a minha tese de doutorado vai ser educação digital compassiva para evitar o bullying, então, o cyberbullying principalmente. Então, essa compassividade, essa compaixão, felizmente está sendo protegida pela lei. Então, a partir do momento que a lei entra e fala escola, você é obrigado a dar educação digital, que é muito diferente de inclusão digital, né, a educação digital vem um senso de cidadania, de respeito, de resiliência, de ver o outro, de aceitação, tem vários conceitos sociais juntos da educação digital. Então, essa transformação, ela acontece, eu acredito, pela educação. Então, nós vamos ter um reflexo jurídico, de menos, jurídico, social, né, justamente quando a gente começa a explicar essa educação digital, essa compassividade, essa compaixão desde cedo. Então, da mesma forma que a gente pega aquelas crianças tão pequenininhas, e fala, ai, que bonitinho, eles estão aprendendo a lei de trânsito. Mas, espera aí, eles ainda não dirigem. Por que que eles não começam a aprender um pouquinho a lei para usar no tablet? Eles vivem, crianças vivem em tablet celular. Por que que a gente não começa a falar de forma lúdica sobre isso? Por que que a gente não começa a mostrar pessoas com diferentes corpos, cores, idades, enfim, religiões, né? Então, é justamente para trazer essa reflexão, né? Que, como você disse, a discriminação, o ódio, tudo isso está dentro do coração. E sem mudar o próprio indivíduo, você não muda o sistema. É verdade. Estou conversando com a doutora Ana Paula Siqueiras, da Siqueira Lazareschi, de Mesquita Advogados, mestre em Direito Civil, professora universitária, diretora da Clasnet Consultoria, e que conversa com a gente ao vivo sobre esse episódio aqui. Esse caso aí, de certa forma, pelo que eu noto, não vai ser em vão, né, doutora? Porque provocou uma enorme discussão nacional, né? E a gente agradece, né, a vocês da imprensa que estão abrindo esse espaço justamente para essa reflexão. Porque muitas coisas acontecem e não são divulgadas. Então, esse é um só dos casos, né? Nosso escritório é especializado em agressão digital, né? E segurança digital. Então, tem coisas tenebrosas que basicamente não se sabe, né? E justamente a gente também não pode falar, porque está em segredo de justiça, muitas delas envolvem menores, mas quando você traz uma luz, uma consciência, né? Esse poder falar e poder explicar, quantas pessoas, quantos aqui desses ouvintes, telespectadores, sabem que existe uma lei do bullying, né? Então, poucos, né? Então, muitas vezes, eu falo, poxa, é natural, né? Quem é que não sofreu na escola? Não, não é natural. Não é normal, né? Pode ser habitual, mas normal não é. É verdade. E eu, às vezes, converso com as pessoas, elas dizem, ah, isso é frescura, porque no meu tempo, porque no meu... Que, aliás, é uma das grandes besteiras que a gente fala na vida, depois de certa idade, tem muitos que ficam insistindo nisso. Porque no meu tempo... O tempo meu foi diferente do meu filho, como é diferente, como está sendo diferente do tempo do meu pai, né? As pessoas tendem a achar que o seu tempo foi mais rude, mais difícil, então não dava tempo para essas frescuras e tudo mais. Eu não me sentia agredido, né? Ah, tá. Alguém praticou bullying comigo lá na escola, com gozação, sei lá com o quê, eu não me sentia agredido com isso, tudo mais. Mas vamos lembrar, gente, agora do contingente cibernético, outra vez. Porque aqui, entre nós, a gente se conectava em outros tempos... Cara a cara. Cara a cara. Hoje, você está conectado, não significa dizer que eu estou aqui com a doutora Ana, com o Adalberto, que não estuda comigo, não. Eu estou conectado, sabe onde? Cada um na sua casa, um num quarto, outro no outro, outro no outro, todos estão conectados e não estão conectados e, portanto, neste mesmo ambiente, não se aprende coisas como meu pai me ensinava. Se você estiver num lugar, chegar uma pessoa de idade, uma mulher grávida, meu pai ensinava essas coisas, minha mãe, dê preferência para aquela pessoa, eu era menininho e fazia isso e vocês que estão ouvindo muito de vocês, também. Agora, hoje em dia, a começar pelo princípio elementar do aprendizado em casa, os pais estão ensinando isso? Não, eu vejo o casal com uma criança de dois, três anos, sei lá, no churrasco, lá com os amigos, a criança começa a pedir alguma coisa para a mãe, ela impia o celular no carrinho do nenê e esse nenê passa o churrasco inteirinho olhando o seu grande professor dos tempos modernos, que é a internet. Sem restrições, muitas vezes, o celular lá tem até conteúdo pornográfico disponível, se ele assim localizar e vai ver, já vimos em entrevistas aqui, as meninas não menstruam mais aos doze, mas até aos nove, a iniciação sexual está sendo despertada no corpinho dela muito mais cedo, tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos, né, Letra? Exatamente, e uma das coisas que eu também falo quando falam, exatamente, né, que você trouxe, que tem algumas pessoas que falam, ah, porque no meu tempo não existia isso. Então, gente, veja, no feudalismo, né, os senhores feudais pegavam as crianças, né, dos servos e vassalos para servir eles, né, não só era trabalho infantil como assédio sexual e, obviamente, todos os crimes de ordem sexual contra crianças. Então, isso acontecia, vai acontecer hoje? Não, que bom, evoluímos, né, então, a gente não pode achar que o que acontecia numa determinada época continuia acontecendo hoje, né, é por isso que nós humanos, a gente, anos atrás, não se tinha, no século XX, numa determinada época, não se tinha luz. elétrica. E agora, você também vai ficar aí com uma vela? Porque no tempo do seu avô não tinha isso, né? Era uma lamparina. Né, então, você também faz o seguinte, vai, nos anos 80 e 90, também não tinha computador, você pode escrever uma carta, você pega um papiro, né, escreve, e aí você manda por ponto correio. Isso, escreve. Então, veja, são coisas que a gente tem que pensar que a evolução traz com que a gente acarrete o que? Novos comportamentos. E, obviamente, vem a lei justamente pra quê? Pra regular, pra dar uma base nisso tudo. Então, é verdade, a senhora lembrou bem. Então, sempre que você vê esse assunto sendo tratado sobre a forma de novas leis e tudo, talvez você vai pensar melhor daqui pra frente e dizer que isso é frescura. Não, os tempos são outros. e o modo como isso se expressa e agride, principalmente, ele é muito mais empoderado. As pessoas, tem muita gente que se sentiu altamente empoderado. Eu tenho uma conta do WhatsApp, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, agora eu posso falar. E diferente de outros tempos, quando ainda que sentisse isso, a pessoa se continha mais. Hoje, não. O cidadão se sente empoderado e o bullying se dá de uma forma, a meu ver, também, doutora, muito mais agressivo por conta dessa modernidade, né? Porque as pessoas também, veja, por falta também de educação digital, as pessoas não têm noção da dimensão da fala delas. E isso, eu vou te falar que a culpa é dos pais, da escola, do sistema, porque, só agora, dia 11 de janeiro de 2023 que é obrigatório ter educação digital nas escolas. mas vamos lá. Uma das coisas que eu sempre falo é nos meus cursos. Se você estivesse com 10 jornalistas na sua frente, ali, segurando o microfone, um monte de câmera, fotógrafo, você falaria isso? Porque é para um universo desse tamanho que vai o que você está dizendo aí na internet, viu, meu amigo? É, ou ainda maior, né? Porque, imagina, no Twitter já passou de 8, 10 milhões de visualizações. Então, veja, é um número infinito de visualizações. Verdade. E isso, correndo pelas redes sociais de forma, não só a rede social, mas aplicativo de comunicação instantânea, que é o WhatsApp e o Telegram. então, com tanta velocidade assim, e às vezes a pessoa tem essa ilusão, por quê? Porque ela está com o pijama dela, velho, com a meia furada, deitada no sofá, querendo ser o sincerão da vez. É verdade. E sabendo tudo, eu até ano passado, quando... Nossa, porque teve de constitucionalista aí, olha... Tá cheio. Não, não é só constitucionalista, tem jornalista, médio, repórter, médico, eles dão receitas, pintam, bordam, chuleiam, pregam botão como se fosse uma máquina de overlock. Eles acordaram sabendo tudo, porque é isso que me assustou. E eu ia dizer a senhora, doutor, bem em... 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 em convergência, vamos dizer aqui com o que você está dizendo, que ano passado fiz vários editoriais dizendo assim, puxa vida, que bom que o povo resolveu discutir política, mas ele acordou cientista político. Então, ele acordou dando aulas de ciências políticas e tudo, ele não leu a história, sequer conhece a história, mas ele acordou o PHD no negócio e aí ele sai destilando, porque ele se sente empoderado, eu posso. E aí ele começou a fazer pregação como se soubesse de tudo. Aquilo foi assustador e ó, vou dizer uma coisa, saiu ontem uma pesquisa, doutora, mundial, não lembro a instituição que fez, mas é mundial, e que apurou o grau de felicidade das nações. Nós saímos de 31º para 48º em um ano, pesquisa foi feita no ano passado e constatou que o país ficou mais triste, você acha, e diz sempre, o brasileiro é o povo mais alegre do mundo, não, é o da Finlândia, o mais feliz do mundo, e eles não são tão desrespeitosos como a gente aqui, entendeu? Não é só por uma questão de economia e tal, então... E você saber que a Finlândia tem uma legislação de educação digital fortíssima, eles tem até uma, dentro das escolas, tem uma cadeira específica para explicar para criança e adolescente o que é fake news. Você sabe que você tem uma matéria, você está lá no 6º, 7º, 8º, 1º do médio e está lá escutando, peraí, o que é fake news? peraí, isso aqui é crime, isso aqui não é crime, peraí, quando é que isso aqui vai vir a um processo? E trazendo também, né, aquilo que você falou que é perfeito também, que as pessoas viraram cientistas políticos, né, eu estou aqui lendo o Max Weber no doutorado, né, sobre política como vocação, dançando um miúdo e o povo já sabe a forma de tudo, eu fico impressionada, né, eu tenho que ler, reler, ler, reler, volta, anota, post-it, né, e é isso que eu acho que é uma coisa bacana, que também tem nessa política da Finlândia, que eu acho muito legal, que é colocar que o estudo é transpiração, e aí não é fácil estudar, porque você precisa ler, reler, compreender, né, e finalmente ensinar para alguém, né, justamente para que você entenda e absorva aquilo, né, então isso que é muito bacana, que a gente possa, e essa geração, ela quer o que? Ela quer mastigado, ela quer pronto, esforço zero, esforço zero, tanto que, o que que está tendo de criação agora? Está todo mundo utilizando o que já tinha lá dos anos 60, 70, 80, né, até a gente tem uma parte aqui do escritório que é o direito digital da moda, o que está se criando agora? Ah, está voltando a calça bag, tá, isso é anos 90, ombreira, anos 80, new wave, anos 70, sabe, então, vamos trazer um pouco mais de novidade, porque a criação, seja jurídica, seja sociológica, seja estudar mesmo, ela precisa de transpiração, o jornalismo precisa de muita transpiração. Sim, não cansa, é isso mesmo, diz o poeta Caipira, aqui no interior de São Paulo, doutora, nada se cupeia, tudo se amplia, aliás, nada se creia, tudo se amplia, tudo se cupeia, ele fala, né, mais ou menos isso, é um, como é que é aqui, meninos, Felipe, você que mexe mais com o, eu nunca aguardo isso, é contra o que? Contra o C, contra o V, contra o C, contra o V, até nesse ramo da, da senhora aí, dizem que também tem bastante, contra o Z, contra o V, como é que é? Contra o C, contra o V, em certos processos aí, rola muito uns, cupeia e amplia, né, aí é triste, quando você vê que o juiz erra, aí tem uma parte de uma sentença, que você, mas quem que é essa gente, né, a gente até estava tendo um caso aí, de discussão de um contrato, aí de repente, me aparece uma frase no meio, que era de um cheque, eu falei, que cheque? Que olhando praquilo, então, dá uma vontade de falar, foi a... São os tempos modernos, vai vendo como a vida mudou, não é só pra gente encerrar com uma brincadeira um pouco, amenizar um pouco o assunto, me lembrei agora, doutora, que se hoje, a prática é essa do copia e cola e tal, me lembrei do Janis Trax, que era o sujeito dado a buscar erros na imprensa, não sei se ele é vivo ainda, mas ele escreveu vários livros, o Janis Trax, e ele compilou uma interessante, que teria acontecido no mundo do direito aí, durante uma audiência, acho que o juiz orientou o advogado lá, aí numa sala ao lado, onde tinha uma máquina mecânica, não existia computador, nem era máquina elétrica, era mecânica, e fazer lá um requerimento, pra poder anexar lá na audiência, algo assim, e ele foi, então, numa sala ao lado, onde tinha lá uma máquina mecânica, mecanográfica, né, e ele começou a escrever e tal, fez lá o requerimento, não sei o que, embaixo ele foi qualificar lá o meritíssimo, o nome do juiz, na expressão meritíssimo, ele errou, e aí ele teria que fazer tudo outra vez, e não havendo tempo pra isso, ele pegou aquele lápis, depois vocês pedem pro tio aqui, que eu expliquei o que é esse lápis, é um lápis que fazia, que apagava, né, uns lápis amarelos, e aí ele passou na língua, no tradicional, passava na língua, e passava em cima da letrinha, pra poder apagar lá, e corrigir, com a máquina, mas ao fazer isso, ele rasgou ali o papel, mas o que ele queria fazer, ele pôs embaixo, observação, no buraco está o meritíssimo, e mandou, assim mesmo, muito bem, mas só foi pra relaxar um pouco, doutora, adoro entrevistas assim, ficaria aqui horas, porque eu vi que você tem um, enfim, todo um conhecimento muito amplo, que vai além do seu, da sua função, pra sua condição de, cidadã também, enfim, num assunto que desrespeitou todo mundo, espero que vocês, que acompanharam a entrevista, tenham tirado um grande proveito, como a gente, tirou aqui dessa entrevista, como reflexão, como elementos novos, pra você pensar, às vezes você não pensa, como a gente está falando, mas nunca havia, pensado sobre o ponto de vista do outro, e a gente precisa começar a fazer isso, você pode gostar de ser da direita, mas saiba como é a esquerda, não pra você mudar de ideia, até pra sacramental, que você pensa, e vice-versa também, sabe, então não dá pra gente dizer, eu gosto de banana, e nem considerar a possibilidade, de que a maçã pode ser gostosa, se você não experimentar, e aí, o que foi colocado aqui, é para todos, para os que concordam com o que a senhora disse, e aqueles que continuam dizendo, ah, a bulha e a frescura, para pra pensar um pouco, ver se é mesmo ou não, para isso, vocês receberam elementos importantes, e graças, a nossa convidada, que é a, a doutora Ana Paula Siqueira, quem agradecemos muito, doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, a todos, a vocês, que estão abrindo esse espaço, de educação digital, esse carinho e essa recepção, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela gentileza, e simplicidade com o que nos recebeu, doutora. Muito obrigada, uma ótima semana. Simpática. A doutora Ana Paula Siqueira, da Siqueira Lazareschi, de Mesquita Advogados, mestre em Direito Civil, professor universitário, diretora da Clasnet Consultoria, e em...